Vai-se acabar de vez a pouca vergonha e a balbúrdia. Agora vamos ter ordem e disciplina. Sabes que agora temos uma nova Constituição. Os vadios e os mendigos como tu vão deixar de poder dormir nas ruas. Vai-se acabar de vez a pouca vergonha e a balbúrdia. Agora vamos ter ordem e disciplina. Olha, imita o Salazar. Disciplina. Ah, boa, boa, boa. Ordem e disciplina. O que é isso? É uma coisa que se coma. É que dávamos jeito que hoje ainda não comi nada. Acabaram-se umas sardinhas. Não, estúpido, ordem e disciplina. Olha lá, os teus paizinhos não te ensinaram. Não, senhor, já morreram. Ah, morreram? E quem eram os teus pais? O meu pai era o bordal pinheiro. E a tua mãe? A minha mãe era a República. Nunca mais a vi. Uns dizem que morreu de velha, outros dizem que está em estado novo. E a tua mãe era o bordal pinheiro. 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 E a tua mãe era o bordal pinheiro.